Bora gravar mais uma do Sky Love no forró Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal, primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal, primeiro que ela faz é assim Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero pra cá com ela no quintal da minha casa A pereira que é da vizinha tá sentada na minha vara A pereira que é da vizinha tá sentada na minha vara É, é, é A pereira que é da vizinha tá sentada no meu pé É, é A pereira que é da vizinha tá sentada no meu pé É, é Opa! I, i, i A pereira que é da vizinha tá sentada no meu pé A pereira que é da vizinha tá sentada no meu pé Opa! A pereira que é da vizinha tá sentada no meu pé É perenaca da vizinha, fica bem perto do, perto do sul Opa! É Skyloaf do forró! Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal, o primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal, o primeiro que ela faz é sentar, é sentar Que coisa linda, ela é bonita, eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero brincar com ela no quintal da minha casa É perenaca da vizinha, tá sentada na minha vara É perenaca da vizinha, tá sentada na minha vara É perenaca da vizinha, tá sentada no meu pé É perenaca da vizinha, tá sentada na minha vara E agora? É perenaca da vizinha, tá sentada no meu pé É perenaca da vizinha, tá sentada no meu pé A perenaca da vizinha tá sentada no meu colo Do Sky Love e do Forró A perenaca da vizinha foi embora A perenaca da vizinha foi embora A perenaca da vizinha tá perto do sul A perenaca da vizinha tá bem pertinho Perto do, perto do sul Opa! Bora! Sky Love e do Forró A perenaca da vizinha tá bem pertinho Opa! Obrigado.